A época começa a ficar boa É... Tá muito frio, cara Aqui no Batuba é difícil você pegar água, né cara? Olha, eu vou falar pra vocês Não sei o que acontece O Paratim tem bem mais água que o Batuba O Paratim tem muito... É, tem É mais manso, né? O Batuba fica pegando o disco, apesar de ficar bravo e não tem jeito É... É...